E tamo de volta com Drova Forsaken Ken Bom, no episódio passado a gente chegou no acampamento desses veganos aqui E vamos dar uma olhada Depois que a gente pegou a dica que a menina deu aqui de que a harmonia era um valor daqui Vamos ver se esse cara pode falar algo Ah, não tem como, ele não me ensina nada ainda Bom, vamos conversar com o acampamento deles Nós temos que derrotar uma criatura que aquele cara pediu pra gente derrotar Que tá causando problema no acampamento Nós temos que buscar a maneira de ajudar o povo do acampamento Pra conseguir a amizade deles Pra que dessa maneira eles nos aceitem aqui Deixa eu vir aqui Vamos ver outros personagens aqui Esse cara não falei ainda Quem é você? Você é um viajante, né? Eu nunca te vi antes aqui E você não tem a fagulha com você Eu sou o discípulo Então, saudações discípulo É raro viajantes passarem por aqui Bom, na verdade eu preciso trabalhar agora Ah, foi embora O que que é isso aqui? Os porquinhos tão mamando de um galho de uma árvore Olha isso Os porquinhos tão mamando de um galho de uma árvore Uma árvore tá dando leite pra eles Pessoal, daqui é bem estranho Ela ignora você e faz um barulho Perdoe-me Ô louco Tá bom Por que que essa mulher não quer falar comigo? Eita, ficou puta comigo Pera aí Deixa eu fazer uma poção aqui Essa cerveja preta Dark brew Ela é a cura mais forte que a gente pode ter, né? No momento Que lugar é esse aqui? Não, não é nada Acho que eu nunca estive aqui Quem é essa mulher, cara? Por que que ela não quer falar comigo? Vamos olhar um pouco o acampamento Antes da gente ir embora daqui Ah, não fiz nada em off, tá? Nesse jogo aqui Aqui foi onde o porquinho me achou, não foi? Eu acabei de sair do acampamento Eu falei que ia dar mais uma olhada Eu saí do acampamento Vamos voltar pro acampamento Eu queria ter um mapa do acampamento Mas não tem Eu acho que não existe mapa aqui Acho que não tem nenhum mapa nesse lugar aqui Pra gente olhar Vamos ver as cabanas aqui O que que será que tem aqui? Madeira O rock é o cara que tava falando comigo Bom Ele me falou pra não chegar perto dessa parede de fogo aqui Porque ela vai me matar na hora Vamos ver se o Tristan tem um mapa pra vender aqui Não tem nenhum mapa pra vender Ok Então vamos descer Já conhecemos o pessoal do acampamento Agora é só matar a criatura Que o cara falou Pra ganhar amizade com ele Talvez isso ajude a conseguir amizade Com o restante do acampamento também Talvez não precise conseguir amizade Com todos os membros do acampamento, né? Talvez eu possa conseguir amizade com O resto do pessoal, né? Aqui dentro não tem nada Nada Vamos descer Ele disse que a criatura fazia um barulho E ficava no sul da floresta Ou seja Pra cá E ele disse que ela fazia um barulho de urso Pode ser um urso, não? Eu não me lembro Ó o javalizão aqui Vem Ok Cara, esse javali dá muito ponto, né? Quando ele morre Vale super a pena matar esse javali aqui Eu bem apanhei pra esse fudido, hein? Tem que tomar cuidado Pô, quem tá assistindo o vídeo Comenta Raipa ele se... Opa, fogo Raipa ele se possível No celularzinho de vocês Bate-se em favor aí, mano Não cai o braço, não Maluco Morre Caramba Bicho forte Sai fora Vamos usar uma tocha aqui Porque Pode ser dificultoso aqui Enxergar bichos escondidos No matagal, né? Eu acho que esse é o lado Que vai estar o tal do chefão Que o... O tal do bicho Que o cara falou pra eu olhar, né? Tecnicamente não tem como ir pra muitos... Eita Vamos ter que explorar mais um pouco Vamos ter que explorar mais um pouquinho aqui Vamos subir Pra poder descer por aqui Eita Vem, bicho Tá sangrando, né? Correu Eu vou tá dando uns upgrades no meu arco Nesse episódio, provavelmente Mas eu acho que eu vou ter que pegar mais recurso pra dar upgrade no arco, né? Não é só chegar e dar o upgrade nele Vou ter que pegar mais destreza Mais status Pra poder usar Eu acho isso... Ai, cacete Ai, bicho aqui Deu uma travadinha aqui, cara Toma, morre Aqui tem um Nossa, eu esqueci disso aqui Tem que recarregar o arco Tem que recarregar o arco Filho da mãe Olha isso, doido Nossa, eu não consegui sair Esse bicho é forte, cara Difícil de enfrentar esse bicho aqui O que será que tem cá pra cima? Não tem nada aqui A gente desceu aqui Mas não... Aqui não tem como pegar nada aqui A gente já matou Vamos ter que descer mais um pouco aqui Dar a volta mais um pouquinho Nossas flechas acabaram Aquele bicho era muito ignorante Caramba, chatão isso Olha isso, cara Vai morrer Filho da mãe Acho que sangramento não... Opa Mais javali pra cá Esse é o lado sul Ah, mano Toma Filho da mãe, cara Não consigo falar Ah, mais um aqui, ó Filho de uma égua Maluco Maluco Bicho forte, cara Caramba, chatão ele, cara Essa é a parte mais Como é que se diz É a parte mais sul da floresta, né Saldar Que seria Começou Bem, bicho Toma Toma Caramba Acho que eu vou parar de aplicar Bleeding Porque o Bleeding não tá servindo muito pra matar Ó, um corpo E um machado Nossa, peraí Peraí Um machado roxo Caralho Obrigado, jogo Obrigado Pelo machado roxo Pelo BattleX BattleX Ai, cara Caramba Caramba, eu tô dando muito mais dano, hein Olha Cadê a criatura A suposta criatura aqui Se é que realmente tem uma aparição aqui, né Pode ser que o cara tenha ficado com medo E tenha visto algo que não existe aqui As marcas Peraí World Map Ah, aqui já é saindo da floresta, pô Vamos vir pra cá É pra cá que tem que vir Opa Opa As vezes esse cachorro dá dois pulos, galera É isso que é o perigo dele Toma Ah, morreu Caraca Tem que ficar sambando pra acertar o bicho toda hora, cara Ah, caralho Mais um Que merda, cara Vou ter que me curar Vamos lá Espero que seja aqui o lugar, né Ah, não, mano Só tem esses bichos aqui, cara Morreu Agora É, cara Mais um Caramba Bicho chato, cara Morreu Peraí Bati no corpo dele de raiva Ah, deixa eu ver Pra cá tem o quê? Pra cá não tem como passar, não, né Ou tem Eu acho que pode ser nessa parte aqui O lugar que o cara falou Cadê o diabo do bicho? Da aparição que o cara falou, cara Vamos pescar aqui Acho que não tem nada aqui Ah, aqui era um dos lugares que eu podia descer Ok, eu podia descer aqui Então acho que eu tô no caminho certo Só acabei dando a volta pra cá Tá, não é pra cá Pra cá Pra cá só tem mato, droga Opa Não, não é pra cá, não Opa, uma pedra? Caraca, ganhei Olha isso Então era isso que tinha aqui Uma pedra de learning points Eu ganhei learning points agora Posso gastar depois com algum professor Algum professor Algum professor que ensine alguma habilidade Olha isso aqui Vários porquinhos mamando da árvore Mamando na teta da natureza Um templo Abandonado Caramba Eu não quero sair da flor Opa, tem um acampamento aqui Vamos ver Vamos dar a volta E ir naquele acampamento ali Nada aqui em cima Olha essa merda Opa Pera aí Tem como fazer alguma coisa Interagir aqui Agora que eu tô vendo Deixa eu ver Uma Mais uma das raízes da mãe Os porquinhos estão bebendo Os porquinhos estão bebendo Da teta dela Ok É, tecnicamente Ah, cara Porra Morre Desgraçado Me deu um susto, cara Esses cachorros Toda hora vem um Bate em mim Aparece do nada Ué, mas esse lugar é todo fechado, cara Pra onde é que eu vou aqui? Malditos porquinhos Maldito Ah, é um urso Ah, era um urso Então a criatura que o cara tá Era realmente um urso Nossa, o dano tá muito alto, hein? Matamos Era um urso mesmo, cara Caramba Era de fato Um diga Ah, urso tava aqui, cara No caminho pra fora do acampamento No caminho pra fora do lugar aqui Tá, então eu não preciso mais me preocupar aqui Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui embaixo Ver o que que tem no acampamento ali embaixo Porque tinha um acampamento aqui pra baixo Eu acho que eu já tive aqui nesse lugar aqui uma vez Mas eu não pude Eu não desci porque eu achei que fosse ter monstro Aí eu não passei por aqui Vamos vir nesse acampamento aí E aí? Oxana Me deixa em paz Olô Eu não tenho nada a dizer pra você Caramba Duas mulheres mal encaradas aqui Eu vou fazer a cerveja aqui Pra eu encher a minha vida Essa cerveja vai curar bastante Omelete de peixe? O que que isso dá? Só enche a vida só Omelete de peixe só enche a nossa vida Ok Tem um templo aqui pra baixo Vamos ver Antes de voltar Olha 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 Eu acho que essa porta não abre por aqui Não tem nenhum mecanismo aqui É pelo outro lado Com certeza é só pelo outro lado Então vamos voltar Vamos subir Vamos fazer outras coisas Pra cá pra baixo tem coisas pra gente olhar Estrela Mas eu não sei se vale a pena olhar agora Nosso personagem tava fraco Da primeira vez que a gente veio aqui Então eu não pude nem interagir Com essa pedra vermelha aqui E pro outro lado Tinha alguma coisa pra olhar também Vamos ver Acho que não tem nada aqui né Ah parece que tinha um lugar aqui pra abrir né Ah um templo Vamos ver aqui Vamos ver o que tá escrito que eu não me lembro Luma Luma nos dê o amor de sua harmonia Você nos ensina empatia e gentileza Sua névoa nos provê clareza Ele parte a coroa em vários pedaços Será o que? Ele parte a coroa em vários pedaços Sua névoa Blá 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 Névoa clareza Névoa Clareza Ah droga Era Rust Moss Sua névoa Faz sentido Rust Moss É droga né Então a névoa É a fumaça do cachimbo Caramba E aqui tem Rust Moss Se eu não me engano Aqui não é tão fácil de abrir Beleza Então aqui tinha uma hatch Pra gente abrir Que eu não abri Esse puzzle foi fácil Não foi? O jogo tem Rust Moss Que é essa droga Foi até que relativamente fácil De resolver esse puzzle Essas mulheres devem tá catando Rust Moss aqui embaixo Por isso que elas não querem Papo com a gente Devem ser criminosas Devem ser criminosas Devem tá catando droga Pros outros Hum Depois eu faço a quest Que o maluco do boteco Falou pra eu fazer Eu dei cerveja Pra um cara Que mandou eu descer Pra ir até onde tinha uma pedra Só que eu acho Que esse cara Pode tá bêbado né Vamos vazar Eu acho que por aqui Já dá pra Já dá pra dar a volta E chegar lá né Não precisa ficar Inventando caminho Olha que falta Não faz um mapa Dessa floresta aqui Opa Olha pras plantas Eu Eu sinto a luz Toda vez que eu tô na floresta Ela espanta as trevas Sim Espanta a dor Espanta as vozes Espanta a dor Espanta o medo Ah desculpa Só um momento Eu preciso fechar os olhos Aí eu não vou ver mais nada Eu não vou ver os seres de novo Do que você tá falando Falando Sonhando Pra todo lado Os sonhos falam comigo É Calmo Bom e calmo Eles dizem É trevoso E rochoso Ah Ele tem coisa pra vender Ah lá Ah Mapa da floresta Obrigado Muito obrigado Senhor Olha só Muito obrigado Pelo mapa da floresta Eu agradeço Era tudo que eu queria Era o mapa da floresta Primeiro Vamos vender esse machado aqui Vamos vender o axe Pra ele Pronto Obrigado cara Espero que você encontre O seu caminho O cara é completamente doido Tendo pesadelo Na floresta Aqui o mapa Tá aqui Olha só A diferença Cara Agora que a gente tem O mapa da floresta Com a gente Totalmente Totalmente Diferente Isso aqui é o que? Eu tive aqui? É um círculo Lá em cima Caraca Será que é ali? Será que o objetivo Que aquele cara Falou é ir lá em cima? Pra cá Acho que não tem nada não Essa floresta É bem bonita Eles capricharam Bastante nessa floresta Olhando pra ela Agora Eu acho que é Um dos lugares Mais bonitos Que eu já vi Ela me ignora Vamos falar com o cara Que a gente resolveu O puzzle dele Os porquinhos Estão mamando Aqui na árvore Eles mamam Agora faz sentido Se a floresta Ela dá a luz A tantos javalis Faz sentido Que eles mamem Da raiz Por que os porquinhos Estão mamando ali? Eles são incríveis Eu cuido deles Olha pra eles Sem mim Eles já teriam morrido Meus pequenininhos A mãe dá pra eles O que eles precisam Dá força E cuida deles O poderoso javali Nos abençoou eles Com a força Um círculo da vida Eu nunca pensei Que algo assim Existisse Tem muitas coisas No mundo Que não podemos imaginar Até encontrarmos Meu nome é Taran Eu sou o cara Que semeia Eu tô em cargo De cuidar Desses bichinhos Mas agora É E eu sei Por enquanto Eu sei tudo Sobre porquinhos Você cria eles? Bom Falando num certo termo Eu só cuido deles É a mãe que dá luz a eles Eu costumava ser bem Bem comum também Costumava ser muito Como é que se diz? Simples, né? Os porquinhos foram ficando Grandes e fortes E quase todos eles Sobreviveram Até que a Anatoli Viu uma aparição Uma aparição do caos E da morte A mãe está corrompida Enfraquecendo a semente Dos porquinhos E sem a semente Temos que temer A raiva do javali Timo e eu Fazemos tudo o que podemos Mas não é tão fácil E quem é essa aparição? Não sabemos O que a aparição é Onde ela está De onde ela vem Mas ela perturba A harmonia da floresta primeva E machuca os porquinhos Já que a mãe Não é mais capaz De nutrir os porquinhos Enquanto ela está Corrompida Vou tentar Protegê-los A floresta Cresce mais perigosa E os porquinhos Ficam fracos A mãe tem algo A ver com a raiz? Você está ouvindo Ótimo A mãe cria Todas as raízes Das sementes Da floresta primeva E o javali Dá vida para ela Aquele javali É aquele deus Do começo Eu tenho certeza Que a aparição Corrompeu a mãe Timo não acredita nisso Mas eu cuido Dos javalis Então eu conheço melhor Parece que você Precisa de ajuda O novo grupo A nova ninhada Dos porquinhos Está mais fraca Do que o comum A Hork Quer misturar Fazer uma mistura Para fortificar A alimentação deles E eu preciso Achar a maneira Mais rápida De purificar A mãe Aqui nas entrelinhas Eu não tenho tempo Para ficar olhando Direito os porquinhos Me machuca Dizer isso Mas Eu não posso Fazer tudo De uma vez Talvez você possa Me ajudar Eu vou ajudar Os porquinhos Estou feliz Que você Aprecia Os porquinhos Cara Nós realmente Gostamos deles Sabia Os porquinhos Devem estar famintos A Hork Está fazendo comida Para eles Ele está ali Perto do caldeirão Se você conseguir A comida com ele Dá para dar comida Para os porquinhos Assim que você Trouxer eles Para cá Venha falar comigo E você não tem Que alimentar O Kay Ele não é parte Desses porquinhos Aqui E ele nunca Sai do lado Da Birka Ela alimenta ele Ok Ganhamos uma missão Vamos falar Com o amigo dele Deve ter uns porquinhos Para a gente alimentar Aqui né E aí cara Matei o urso lá O seu problema Não existe mais Ah que o poderoso Javali esteja Pelo poderoso Javali Provavelmente era um urso Não era Esses malditos critérios Estão ficando mais Audaciosos todo dia Em nome do poderoso Javali Você fez a floresta Primeira Um grande serviço Precisamos Fazer com que Essas criaturas Não perturbem O equilíbrio Da floresta Que bom Que eu pude ajudar Ele dá um sorriso Eu tenho certeza Que o poderoso Javali Já percebeu Sua ajuda Vamos prover você Com um teto Para sua cabeça E comida quente Propósito Seja parte da floresta E vive em harmonia Com o divino Mas é claro Só se você Respeitar nossas virtudes Ahn Como posso me tornar Um de vocês Vamos ver que você Está aberto aos caminhos Aqui na floresta Nós vivemos Por três virtudes Para que o divino Possa nos aceitar Como parte da floresta E o mundo Nos escute E aprenda Com nossas virtudes Aprenda Uma das virtudes Ahn Unânime Unanimidade É a pedra É a pedra Principal Da coexistência Com os divinos Se isso é perturbado Não importa como Precisamos agir Nós mesmos E para fazer isso Precisamos da coragem Que é uma virtude Coragem para encontrar Para enfrentar o perigo Para questionar Nossos próprios Caminhos Coragem é a força Em nossos corações Para mostrar O que deve ser feito Vá com a benção Do javali E leve a virtude No seu coração Ok Ok Então já temos A virtude Como um dos valores Aqui A virtude Já é um dos valores Que a gente tinha Que descobrir Esse lugar Deve estar cheio De fogo Aqui né Por isso que eu Ah não Aqui tem umas paradas Que eu não olhei Ah vou falar com ele Sobre a comida Dos porquinhos Eu estou viajando Ahn Eu tenho que pegar A comida dos porquinhos Com você Ah Talon deve Talon deve ter Mandado você Eu fiz umas comidas Com cogumelo Para eles aqui Ahn É um tipo de cogumelo Que só cresce aqui Se isso não ajudar Eu não sei o que vai ajudar Dá uma porção Dá uma porção Para cada um Não Nada mais do que isso Quatro porções Só mencionaram Três porquinhos Ele me disse Que precisava Beleza Pergunta para ele Depois Olha lá E aí porquinho Olha Toma aí Toma comida aí Olha lá O porquinho O porquinho Dá uma mordida Pronto Só um Um para cada porquinho Só Olha lá Ele fica feliz Olha lá Dei para ele Ele virou meu amigo Ok Tá contente Eu estou trazendo ele Para cá agora Vem porquinho Vem Para cá porquinho Deixa eu perguntar Para o cara Por que ele pediu mais um Rock disse Que deveriam ser Quatro porquinhos Droga Eu esqueci de te falar Você tem que alimentar A Ria Normalmente ela fica Do meu lado Mas eu queria procurar Por ela Mas não tenho tempo Tá bom Tem mais uma porquinha Faltando Faz carinho nele aqui Aonde tem mais porquinhos Tem um perto do riacho Aqui Não tem? Perto da Da lagoinha aqui É Dois porquinhos Aqui Toma aí porquinho Vai lá Os olhos dele Fica brilhando Com a comida Vai lá porquinho Todo feliz Ó Ok Vai lá porquinho Agora eu vou ter que procurar Os outros porquinhos Ó Tem mais um aqui Vou fazer carinho Ok Olha lá Mostra a comida Ele não responde Olha lá Ele parece apático Ele nem olha para mim Talvez ele esteja cansado Você coloca a comida Na frente dele Ele devagar Vai pegando a comida E começa a comer Assim que ele devora Ele fica muito mais animado Ah tá O porquinho estava fraco Realmente os porquinhos Estão fracos né Realmente eles nasceram Fraquinhos Ó Tem um aqui ó E aí porquinha Ó Correu Ela quer brincar Ela quer brincar de pique Pega essa porquinha Ele mal responde Você é aquela ali Não Não é essa Pra onde é que foi a porquinha Que correu de mim Correu cá pra cima Ó Cadê a porquinha Que subiu aqui Eu não vi pra onde ela foi Caramba Cadê Opa Achei Aqui Ha Te peguei Hora de te alimentar Ela tenta correr de novo Mas ela vê a comida na sua mão E isso puxa o interesse dela Aqui Ah lá Assim que ela começa a comer Ela devora tudo de uma vez Ah lá Pronto Terminei a quest dos porquinhos Ei Todos eles já estão alimentados Ah Que bom Vamos Vamos pro acampamento E ver eles indo pra E ver eles correndo Ele vai soltar eles cara Acho que eles vão morrer Taron Eles parecem fracos Tem certeza que eles vão sobreviver E O fato de que você se importa com eles Mostra que você é uma pessoa boa Mas É o que a mãe quer Nós fizemos tudo que podíamos por eles Agora temos que soltá-los Venham pequenos Ele vai soltar os porquinhos Mas eles vão morrer sozinhos cara Vamos ver como é que vai ser aqui Se eles estão nascendo cada vez mais fracos Eles vão morrer Olha lá É a hora Não façam isso ser mais difícil do que já é Eu nunca vou esquecer de você Vocês não pertencem a esse lugar Vocês pertencem a floresta Chegou a hora Chegou a hora porquinhos Não façam isso difícil Vai Terminamos meus docinhos Bia, nia, lia, ria Tchau Os porquinhos ficam olhando pra ele Não hajam assim Vocês sabem o que devem fazer Vão O porquinho olha pra você Eu vou falar pra ele Vaza Ele olha pra você com tristeza Ele te dá um olhar confuso Mas não responde Eu vou sentir falta de todos vocês Eu mandei o porquinho vazar Pra ele vazar Senão ele ia ficar aqui Nia, vai Eu acredito em você, Nia E ela não quer ir embora, não Ele encara o Taron Vou sentir sua falta também, Nia Vai ser difícil Tem sido difícil pra todos vocês, eu sei Mas correr por aí livre É onde você pertence Com os outros porquinhos O porquinho torce a cabeça um pouquinho Olhando de maneira confusa Como se não entendesse Um dia vocês vão entender o que eu quero dizer Quando estiverem maiores e mais fortes Quando forem javalis bem grandes Talvez nos encontremos de novo Nia vai conseguir, Taron Vou colocar a mão no ombro dele Sim, você tem razão Ele dá um abraço no porquinho E manda ela embora Agora vá Tá lá, foi embora É o primeiro grupo que eu liberei Desde que a mãe ficou doente Nós umamos possuímos grandes poderes Mas de vez em quando usamos para coisas ruins Se o javali nos aceitou Então demonstramos compaixão Temos que demonstrar compaixão Compaixão é uma das nossas virtudes Lembre-se disso Próxima vez que você falar com o Dimo Que o poderoso javali observe os pequenos Obrigado, discípulo Você pode ser novo aqui Mas você me ajudou A floresta vai se lembrar É hora de eu voltar para a mãe E purificá-la Ok Conseguimos, cara Salvamos os bebês porquinhos Aqui em cima tem alguma coisa que eu não olhei Mas eu vou ter que sair daqui Para vir aqui É outro rolê, não é? É um rolê Diferentasso, né? Deixa eu ver Compaixão, coragem e harmonia Será que são virtudes o suficiente? Eu acho que eu vou falar com o Dimo Eu acho que eu já tenho as virtudes necessárias Não tem mais quest no acampamento Talvez tenha alguma Personagem que dê quest Que eu não falei Falei com ela ainda Aquela mulher mal encarada Que não quer falar comigo Talvez ela dê missão Não tem nada aqui Vamos vazar Ela só me ignora Droga Não tem como fazer a nossa bebida Porque precisa de Cave Shroom Ok Não é difícil encontrar Cave Shroom Depois eu vou procurar Vamos falar com o Dimo Eita, resfriado, fudido Comecei a espirrar Vamos vim cá para baixo E aí, Dimo Eu sei as virtudes Harmonia, coragem e compaixão Bom Vou observar você Tentando se provar digno do javali Só que chegar daqui não é coincidência Num refúgio vivemos de acordo Com as tradições Todos nos submetemos Aos rituais deles E esperamos Tudo que queremos É nos vincular É importante para Pessoas como você Aprender a respeitar Nossas virtudes Do contrário Elas não tem lugar aqui Pessoas como você Não tem lugar aqui Ele balança as mãos E fica sussurrando Fica murmurando Venha Coloca a mão Ele coloca a mão na testa dele A aparição que nos amaldiçoa Que nos ameaça Ela emergiu das trevas E devora tudo que brilha Poderoso javali brilha E a aparição Mastiga ele A alma de Anatoli Agora embarque Uma longa jornada Para o próximo mundo Você Por outro lado Precisa se provar Como eu acho a aparição Bertino Supostamente Deveria cuidar da aparição Mas desde que a Anatoli morreu Tudo que ela faz É ficar de luto Usando a fagulha Ela vai te guiar Pela floresta Como eu convenço Ela a vir comigo Talvez você possa Talvez você possa Possa convencê-la Afinal de contas Você é novo Pode mostrar pra ela Que de fato Há mais do que Sua tristeza no mundo Bertine é um pouco Bom É Fechada Ela teve um tempo difícil Talvez o javali Te guie Ok Vou cuidar disso Bertine é aquela mulher Que tá lá em cima Puta né O marido dela Deve ter morrido E ela não quer mais viver Não quer mais lutar Ela te ignora Bertine Sim Bom Quem te deu permissão Pra falar comigo Dimo disse Que eu deveria cuidar Da aparição Quer dizer Diz que você Devia cuidar da aparição Ahn Pude por Faça isso por Anatoli Fale esse nome de novo E eu corto sua língua Agora sai Eita Não convenci não Eu não convenci não Eu não convenci ela não Cara Caramba Vamos falar com os outros Personagens aqui Sobre ela Tá de luto Hãn Ahn Sabe como eu posso Falar com o Bertine Bertine Não Desde a morte do Anatoli Ela tá fechada Ela só fica lá E grita com as pessoas Ou os dois Ao mesmo tempo Eu tenho que conseguir Falar com ela Eu só sou bom Com animais As pessoas São estranhas É melhor perguntar Pro Rocky Ou alguém Que se dá bem Com ela Tudo que eu posso dizer É que ela tá sempre Olhando pra Kay Talvez tenha algo A ver com a pequena Kay A Kay é a porquinha Esse cara me ensina algo Ele me ensina A abrir animais Vamos pegar esse talento Aqui de abrir animais Beleza Agora a gente pode pegar O veneno de bichos Aqui O veneno de determinados animais Vamos falar com a menina Aqui que é a dona do porquinho Obrigado por ajudar a Kay Bertina Não tem sido muito amigável Comigo Bertine Não é ela Ela não era assim Agora ela tá sendo Não tá nem sendo legal comigo Ela sempre me encarou Como se eu fosse Uma forasteira Ultimamente o humor dela Piorou Muito pior Do que costumava ser O que eu posso fazer Para ajudá-la Ela limpa a testa Do suor Mesmo a nossa Doce Nosso doce Kay Não pode animá-la Talvez o Rork Possa fazer ela sorrir Ok Rork é o É o cara aqui Tá tudo bem Tá tudo bem com a Bertine Ah a Bertine Ela tem falado muito mal A Natalia era tipo Um pai dela Ela deve estar solitária Isso me lembra De que Eu queria Da vez em que eu queria Um copo de Do ensopado de Repolho Não entendi O repolho Tava muito sozinho E não queria se cozinhar Então eu Me recusei A comer o negócio Bom Pra ela É repolho Cara que maluco doido E o que você fez Com aquele repolho solitário Bom Eu consegui um segundo Que não tinha um gosto Muito bom Tudo tem sentimentos Sentimentos Estão vivos Um dia Você também Vai aprender isso Pelo menos Quando você estiver Cozinhando De qualquer maneira Os dois repolhos Estavam bons Nossa Cara A cabeça dele É muito doida Sua cabeça É meio bagunçada Um repolho Também Tem uma cabeça Sabia De qualquer maneira Vá para a Bertine E seja o segundo repolho Dela Ela não pode salvar O ensopado Sozinha Você tem que ajudar Caramba Mas com sua ajuda Vocês podem Que merda Como assim Cara Esse cara é doido Esse velho é doido Ele fala umas coisas Doidas E eu vou ter Caramba Vamos lá Falar com a Bertine A Kay Está com ela Aqui O porquinho Eita Vai embora Estúpido Porco estúpido Kay é acertado Chora E cai de lado Então levanta E sai correndo Perdoe-me Anatoly Eu deveria ter ido Com você É minha culpa Ei Você não pode Chutar o Kay Quer que eu chute Você também Se Anatoly Estivesse vivo Kay não estaria correndo Anatoly Estaria vivo Se Kay não Tivesse ido Para a floresta Ele foi atrás Delas Ele foi atrás Do porquinho Sozinho Tolo Caramba Aquela maldita Aparição Achou Anatoly Ele não voltou É claro Kay é estúpido Voltou Intacto Não é culpa Do porquinho É claro Que é culpa Do porco Ele fica fugindo Como eu vou Vingar Anatoly Hum Eu posso Ser seu Segundo Repolho Vamos acabar Com ele O que É bem É melhor Antes tarde Do que nunca Podemos lutar Juntos Você quer Me ajudar Hum Talvez Alguém Possa me vigiar Se alguém Me vigiar Eu consigo Finalmente Vamos vingar Anatoly A aparição Vai desejar Nunca ter vindo Aqui Ela junta Uma mão Na outra E fecha o olho Anatoly Me dê forças Vou te vingar Prepare-se Eu vou matar Uma aparição Tô pronto Vambora Por Anatoly Caralho Vambora Mulher Valhalla Deliverance Have you ever Forgot me Vambora Valhalla Porra Onde é que tá Essa aparição Anatoly Foi por aqui É perigoso Mantenha os olhos Abertos Mas cuidado Não vai ser a primeira Vez que a chama Negra Queima a pele De alguém Você consegue Fazer a gente Passar Você nunca Passou pela chama Negra Não é Sem uma Fagulha Não é possível É Não é Por isso Eu estou aqui Fique do meu lado E eu vou te guiar Pela chama Tá bom Moça Caralho Você vê Nem um arranhão E agora Vamos cuidar Da aparição Que matou Anatoly Ela vai pagar Venha Bora 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 A fagulha dela É vermelha Estão por aqui Malditas aranhas Essas aranhas São aparição Não Vamos mostrar A elas Vamos erradicá-las Por Anatoly Você disse Bendito Vamos lá Caramba Eu upei de nível Agora Mais aranhas Tem mais Tem mais aranha Para cá Mais delas Por aqui A verde A tia de longe A outra bate A marronzinha Eita cacete Deve estar aqui Em algum lugar O ninho dela É por aqui Nossa A lá A fera De oito patas Por Anatoly Fudeu Será que eu teria conseguido Sozinho Estou pensando Eu acho que eu teria conseguido Sozinho Mas ia ser Um pouco mais difícil Tem que destruir Os ovos Pronto Mata aqui Cadê a droga Da aranha Ela fugiu Ela fugiu Bicho Droga Ela fugiu Hum Olha Não faça nada Estúpido Agora Algum conselho Olha Os ossos Ali São os ossos Do Anatoly Provavelmente Não foi o único Que foi vítima Dela Ok Eu juro que Vou encontrar Essa aparição Anatoly Mesmo que seja A última coisa Que eu faça Bertina Pega uma das facas E corta a mão Dela Eita Um juramento Sangue Não vou descansar Até ter Vingado Anatoly Hum Eu vou te ajudar A vingar o Anatoly Primeiro eu preciso Me preparar Vou te levar Para os outros É melhor ser rápido Dimo vai precisar Ouvir sobre isso Vamos catar O loot Aqui das aranhas Tem até ácido Das aranhas Olha Aqui a gente Ah A aranha Passou por um lugar Que não tem como ir Que é aquela Barreira ali Espiritual Ok Vamos pegar Todo o loot Você não vai Se escapar De novo Essa mulher Tá muito puta Cara Eu juro Essa mulher Odeia Aranha Cara Vamos lá Fique perto De mim Você pode fazer O resto Sozinho Diga para o Dimo Que perseguimos A aparição E que eu tô Pronta pra Caçá-la Tá bom Vamos lá Eu tô começando A gostar dos personagens Desse jogo São muito legais A criatura fugiu Perseguimos ela Não acho que ela vai causar mais problemas Vamos lá Dimo Bertine e eu cuidamos da criatura É verdade? A aparição não é mais um problema? E a Bertine? Ela teve a vingança dela? A aparição fugiu Bertine não está muito feliz Graças ao javali Tenho certeza que ela vai se recuperar Ela precisa de tempo Vingança não é O caminho Não é uma das nossas virtudes Ela entenderá Eu não acho que ela vai se recuperar tão rápido Que o poderoso javali guie ela Para o que ela já foi Agora temos que focar Em Birka No rito de passagem de Birka Ela esperou tanto tempo E trabalhou tanto O poderoso javali vai recebê-la O que é o rito de passagem? Todo mundo aqui tem a sua fagulha Birka é a única que não tem Mas ela vai receber assim que completar o rito de passagem Um provido pelo javali Ele vai decidir se ela é digna Agora que você conhece nossas virtudes Você deve tomar parte no ritual e aprender Ele grita Vim... É... Marcado! Juntem-se aqui! O rito de passagem da Birka vai acontecer Ah lá! O cara tocou o chifre Conseguiu? Vamos dar início ao processo aqui da Birka Eu acho que a gente vai acabar virando um deles eventualmente Tomara que eu não tenha que sair de Nemeton, né? Adiante Alma vagante Junte-se nossas fileiras e tome parte do ritual de Birka Birka Birka, entre na gruta Devote sua força às fagulhas Hort, Taron Vocês Vão... Vão... Vão fortalecer a união Vou imitar eles Eu vou imitar os caras lá O porquinho também Ah lá, mano Poderoso javali Estamos diante de você para trazer nossa marcada Birka Nossa amiga Birka Você é minha fagulha Tudo fica mais quente do nada Birka foi escolhida A fagulha e o poderoso javali Sabem que ela é digna Que a decisão dele Tá lá Mais uma Eu ganhei uma Pelos divinos Outra Pro discípulo Caramba, outra fagulha Eu ganhei uma Impossível Estender a sua mão na fagulha Você estende sua mão E ela toca seu dedo brevemente Um calor flui pelo seu corpo Você se sente confortável e seguro Mas o sentimento se dissipa rápido Dois vinculados foram escolhidos Dois foram marcados Isso nunca aconteceu antes Um sinal do poderoso javali Aceitamos sua decisão E recebemos os dois Em nossas fileiras Caralho Você mereceu Birka A floresta te aceitou E você também foi escolhido Que o poderoso javali Não tenha dúvidas Nem eu Você é um de nós Aceite suas virtudes Aceite nossas virtudes Como as suas agora Inacreditável O poderoso javali É imprevisível Ser verdadeiro Real e verdadeiro Nenhum de nós esperava isso Como eu fui escolhido O poderoso javali Olhou pra você E te enxergou como digno Isso é bom o suficiente pra nós Não temos dúvida Do julgamento dele O que significa Que eu sou um de vocês Quem quiser se juntar a nós Normalmente Tem que ir até a mãe Para ser aceito pelo javali Mas já aceitamos você Você agora tem a fagulha E pode nos acompanhar Na floresta Ela vai te proteger E abrir novos caminhos Pra você se confiar nela Eu confio Então Ela tem uma conexão com você Vai perceber seus sentimentos E te proteger Assim que acabarmos aqui Eu explico tudo Agora que ela te escolheu Eu vou com você até a mãe Mas agora fale com os outros Eles desejam te saudar Caralho Aí está você A alma vagante Que não vaga mais Ei, consegui, Rock Nunca vimos nada assim Você acabou de chegar E já tem uma fagulha Birka tem estado aqui Desde sempre E ela recebeu a dela Só agora Você sabe porque Eu recebi a minha marca Porque os deuses decidiram É tudo que eu tenho que saber Ok Ei, isso é uma surpresa Parabéns, Birka Obrigada Tá tudo bem? Sim, é que Você fez tanto pela floresta E agora eu consegui A minha marca E você mal chegou E já tem a sua Não é sua culpa Nem nada Vamos ficar os dois gratos Vamos nos encontrar No acampamento Cara, hein Parabéns Você conseguiu Já acabamos, então? As sementes Não vão se plantar Sozinhas Ok Quando você chegou Eu não confiei em você Mas eu confio no javali Se ele diz que você É um de nós Então eu aceito você Tá bom Você olha pro porquinho Ele olha pra você Ele parece feliz Faz carinho no porco Pronto Esperem Ah lá O rito de passagem Não acabou Temos que ver a mãe Juntos Como você sente Em ter sua própria fagulha Ah Eu não sinto muita Não sinto muita diferença não Você pode não sentir Mas o javali te abençoou Você deve mostrar respeito Pelo javali Deve sacrificar Um talismã Para a mãe Um talismã Que foi tocado Pelo seu sangue Tá pronto? Ah Tô pronto Vamos lá Deixa eu pegar gotas Do seu sangue Nesse talismã Aqui Sua essência Vai se fundir Então Minha essência Sua vida Sua alma O que faz você Ok O talismã É pro javali Ele pega a minha mão Enfia uma agulha E pega um pouco de sangue Ignorar a dor Podemos ir para a mãe agora Siga-me Ó Sabe o que seria legal? Se na hora que ele pegou Meu sangue Saísse sangue Do meu boneco Eu sei que é uma besteira Do caramba Tá ligado? Mas Eu acharia Mais interessante Dá pra eu passar agora A chama negra Se alimenta da luz Eu já posso sentir A proximidade Das trevas Na minha mente Você tem a sua A sua fagulha Do seu lado A chama não vai te ferir Siga-me Olha Já podemos passar Pela chama agora Sem... Olha os porquinhos Se alimentando Aqui estamos Pegue o talismã E coloque na raiz Desse jeito O javali Vai Vai receber você Tá Ela é a Modern Root Ela tem uma cabeça De javali O formato da raiz Lembra um javali Deveria simbolizar O poderoso javali Você sente algo Tentando se conectar Com você Colocar o talismã Você coloca o talismã Manchado de sangue E subitamente Seus sentidos Ficam mais aguçados Com a raiz Dentro de você Alguma coisa Tá tentando chegar A sua mente Parece que você Está ouvindo um javali Gritando a distâncias Mas próximo de você Está Dimo Ele não parece reagir Subitamente Sua fagulha Gira em volta de você Excitada Quer dizer Animada No caso A fagulha Tá tentando te dizer algo Ela parece agitada O que está acontecendo A fagulha Brilha cada vez mais Tentando se comunicar Com você Será que ela quer Visitar outras raízes Também Ok Você sentiu algo Poderoso javali Te notou Eu senti uma presença A fagulha reagiu Com a fagulha O javali Reconheceu você Você percebeu O poder dela A chama negra É uma força Não natural Aqui Qualquer um Que entra Sem a luz Vai perder Sua vida A floresta inteira Se adaptou A chama Tudo brilha Até mesmo Os animais Tudo está conectado Com o javali Diferente de nós Humanos É por isso Que o javali Manda fagulhas A benção deles Permite que passemos Pelo fogo É a maneira Do poderoso javali Ajudar quem vive Ajudar quem vive Aqui Então agora Eu posso passar Pelo fogo Se sua fagulha Estiver com você Sim Fique perto dela Ela te protegerá Você recebeu A sua Antes da sua Jornada Para a mãe Se você conseguir Se você ainda Prosseguir na jornada Pode ter certeza Que o javali Te respeita Quer fazer a jornada Para o resto Das raízes Eu acho Que eu quero Tem mais Duas raízes Uma no oeste E uma no sul Se encontrá-las Você vai precisar De mais dois Talismã Ah ele me deu Mais dois Encontre as duas E coloque O javali Lá para ser Um jurado Para jurar Lealdade completa Ok Mas e se eu Fizesse a missão Ah The journey To the Ah tá Olha Ok Eu posso Retornar Para a minha Facção Que seria A Nemeton Agora E avisar O que aconteceu Tem uma Uma raiz A noroeste E uma no sul Ah Talvez eu deva vir Nessa daqui Primeiro né Caraca Olha quanto fogo tem Eu posso ver o fogo No mapa É preto Eu posso ver o fogo No mapa E Decidir para onde Eu vou Esses lugares Mas aqui Eu não sei se eu posso Dar uma olhada Agora Talvez eu deva Esperar para mais tarde Né Deixa eu subir Tem uma Noroeste Que o cara Falou Deixa eu ver Vamos visitar Ah Vou falar Com esse Merda Aqui Ei Eu tenho Uma fagulha Agora Sério Você é outro Brilhante Como você conseguiu Eu participei De um ritual E ela veio Para mim Deve ser Boa de noite Tendo uma Velinha No seu Ombro Legal Bom Talvez eu Deva Agora Procurar Essas raízes Não sair daqui Sem completar Logo Acho que seria Bem mais inteligente Vamos já Procurar Aqui Deve estar Tudo lá Para cima Eu vou Eu vou ver se Eu vou ter que Passar por todo O caminho Que eu fiz Ou se Eu vou poder Só passar E ir direto Será que Eu vou ter Que fazer Todo o caminho De novo Eu acho Que eu vou ter Que fazer Quase todo o caminho Tá uma Noroeste Uma Noroeste E a outra A sudoeste Mas eu posso Cortar caminho Porque eu tenho Agora A A fagulha Comigo Isso é interessante Agora eu posso Literalmente cortar Caminho Aqui Não preciso Mais me Preocupar Com esses Bichos Aqui Vamos vir Pra cima Tem uma Estrada Ai Caralho Olha o Urso Doido Cura Mermão Armadilha Aqui Vem Meu irmão Urso Foda Ó Bicho Ignorante Cara Do nada Esse aqui É um corpo Vamos ver Você Você passa Por uma Vítima Morta Desmembrada Tudo Fudida Examinar Você dá uma olhada Não consegue identificar O falecido Ah lá Iron Stinger Umas adagas Pra cá tem coisa Vamos olhar Caraca Cheio de osso Aqui Vinho Poção de cura Agora dá pra olhar Itens escondidos Dentro da chama Legal Amateras Olha Red Shroom Aqui era um lugar Que tinha item Muito bom a gente Pegar essa habilidade Perfeito Ah é mais um bicho Aqui Começou Nossa Olha isso Cara Meu amigo Já tô sem energia Morreu Deixa eu ver O que que tem Cá pra cima Nada Tem uma parada Aqui Que é uma estrada Mas acho que Ela acaba Aqui Opa Não A estrada Tecnicamente Tem uma estátua Aqui Tecnicamente A estrada Acaba aqui Tem uma caverna Aqui Cara Ai cacete Correio Desgraça Eu não tinha visto Agora eu posso acessar Mais um Cara Morre Desgraça Ai cacete Vamos lá Pega a prata Aqui Eu nem uso Essas pratas Que eu fico catando Aqui Aquele lugar Na parte Esse aqui é interessante Eu já tive aqui Ah Olha onde eu tô Cara Eu tô na parte De cima Do mapa Nunca tive aqui Nossa Tem planos aqui Tem coisas aqui Caramba Tem um mapa Do tesouro Aqui Aonde fica Isso aqui Nossa Nem tenho ideia De onde fica Isso aqui Vou ter que procurar Pra saber Onde fica Isso aqui Uma lança Tem várias coisas Pra gente pegar Olha isso Um anel Chamado Triquetra Resistência Mágica Nada aqui Uma lança De matar Javali Uma carta Tenha certeza De falar Ao ferreiro Na capital Sobre o metal De usar A runa Nessa próxima Jornada A primeira armadura Que fizemos Oferecia Proteções Incríveis Meu aprendiz Acertou O peitoral Com a lança Dele Até ele estar Exausto E não arranhou Em nada E tem uma cor Muito mais escura Do que as outras Do que os outros Metais Você fica Misterioso Com ela Ok Olha Uma lança Interessante Interessantíssimo Vamos trocar Aqui Não tem mais nada Para olhar Aqui Aqui era Um Provavelmente Um Um acampamento Secreto De pessoas Há Muito tempo Atrás Décadas Ou séculos Atrás Tem nada Para a gente Olhar Aqui Essa escada Nem tem como subir Agora Aquele mapa De tesouro Me deixou bugado Já faz um tempo Que eu encontrei Mapas de tesouro No jogo E eu não sei Onde os tesouros Estão Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui Aqui Onde é Que tem Esse lugar Aqui Com um veio De prata Do lado Onde é Que tem Um lugar Assim Com um veio De prata Pode ser Vários lugares Aqui Que eu não Olhei ainda Pode ser Tantos lugares Aqui Não tem Ideia Vamos descer Por aqui Aqui Definitivamente É um lugar Que se vale A pena Explorar Olha Deixe um lugar Olha Dei uma volta Que merda Vamos ter que procurar A raiz Provavelmente ela tá lá em cima Eu vou procurar Daqui a pouco eu volto, galera Ah, esse era o tesouro Olha o tesouro aqui, pô Eu já tinha encontrado esse tesouro aqui no episódio passado Eu já tinha achado o tesouro aqui, ó Então eu já encontrei jogo Jogo troll Deixa eu só ver direitinho antes da gente Dar aquele Dá aquela olhada, né The other two are supposed to be North East And the other in South East Tá bom North East Ah, dá pra ver a raiz no mapa, galera Não sei se vocês estão vendo Aqui, ó, tem uma aqui, ó E a outra aqui, ó Dá pra ver Não preciso procurar por mais tempo Não preciso ficar procurando Dá pra ver ela no mapa O problema é que a gente vai acabar saindo aqui, né Não, eu não quero sair do mapa aqui Como é que eu faço pra vir pra cá? Será que eu vou ter que subir? Oh, merda Vou ter que subir Não, não, não É aqui que eu tenho que vir, ó É nessa direção aqui É subindo aqui, ó Aqui Beleza, achei Aê, achamos mais uma Mas tem aquele bicho nojento Nossa, tem um urso também Vamos ter que matar aquele urso ali Vamos lá Vem urso Meu amigo Vou morrer pro seu urso, cara Cura Tira de uma égua, cara Tem outro bicho aqui Parece que eu vou ter uma luta de chefão Toda vez que eu encontrar Essas raízes aqui escondidas, né Beleza, vamos lá Colocamos aqui As raízes parecem com um urso Parece que foi mordida por um urso Mas os porquinhos estão intactos Pronto Você coloca o talismã e sente o calor na barriga Sua visão fica preta Mas não desorientada Você se sente seguro Hã? Sua mente fica escura Você só vê o preto Das trevas uma luz surge E da luz um javali gigante se aproxima Ele para na sua frente e te olha de cima pra baixo Você sente que o javali não quer te machucar Só está te examinando Aproximar do javali Você chega perto do javali E ele te deixa tocar o nariz dele E por um momento seus dedos fazem contato Um milhão de sentimentos diferentes passam por sua mão e seu peito O javali se vira Pausa Dá uma olhada pra você por cima do ombro E então emite um grito muito alto E depois corre pra luz Dissolvendo as trevas Esse foi o javalizão? A sua pergunta fica no ar Mas não tem ninguém pra responder O sentimento de calor te deixa E rapidamente Você volta E sente de volta na raiz Carai, velho É a ayahuasca? Eu acabei de tomar a ayahuasca Olha lá Outro bicho aqui da pedra Que fica Explodindo a gente Só bicho chato Eu acabei de tomar a ayahuasca Nessa porra aqui Eu já entrei aqui Essa é outra caverna? Essa é outra caverna, galera Vamos dar uma olhada aqui Let's dar uma olhada Essa é outra Cara Essa é outra daquelas cavernas Onde eu tô? Onde eu tô aqui? Que lugar é esse? Caralho Que lugar é esse? Que lugar é esse, bicho? Eu não vou roubar nada Eu não sei se é de alguém Ah, o acampamento dos caras Ah, dos caçadores aqui Aqui em cima Ok Ah, vamos voltar Será que vale a pena roubar os caras? Vamos abrir aqui Caramba Ah lá Um tesouro na floresta Ah, eu sei onde fica isso Maluco Caralho Roubei os caras Vambora Eu sei onde fica esse tesouro Que eles estão Que tá marcado no mapa Ih, eles estão puto comigo Ou não O que é isso? Ei, Windy Você chegou em casa Sem se ferir? Ah, eu lembro desse cara Esse cara tava com eles na Tava com a gente na prisão Ah, lembrando O tesouro Tá num laguinho aqui Será que vale a pena pegar ele agora? Vamos voltar pra estrada Porque eu sei onde fica o tesouro Que esses caras tão falando Que tá mostrando no papel ali Fica perto de um laguinho aqui Opa Ah lá, o Elgar Eu me lembro Eu me lembro desses NPCs Essa mulher é treinadora de caçador, né? Hum, ela pode me treinar Não, ela só ensina Ah, ela ensina coisa de arco aqui Mas eu tenho que ter proeza Hum, deixa eu ver Um Dois, três Será que ela Será que eu vou ter status suficiente pra ganhar? Proeza com arco? Ganhei Pronto Aprendi a lutar com arco Aprendi melhor agora 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 quando eu desviar Isso é interessante Hum, quando eu desviar com o meu arco Eu não vou mais É, gastar estamina Pra dar o próximo disparo Hum, vamos vir aqui Eu acho que eu já sei onde tá o tesouro Tá num laguinho aqui pra baixo Tenho quase certeza Quase certeza absoluta Quase certeza absoluta É na descida pro Headless Reapers Pro 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 Boteco lá É aqui Vamos vir aqui Mata Ah, dá pra ver enterrado aqui Ó, ó, ó Olha só Batrap Bomba ácida Pele de um Meu amigo Tanta coisa boa Cara Tanta coisa boa Bomba ácida Cacete Beleza Vamos subir agora Vamos voltar Vamos continuar fazendo a missão da raiz lá Eu tô indo certo Não, tô indo errado É pra cá Se eu for pra lá Eu vou pro lado errado A gente tá explorando bastante essa parte do jogo, né Essa parte de baixo tá mais explorada Eu diria um pouco mais bem explorada Que a parte de cima Que tinham vários inimigos fortes E eu não consegui matar eles Vamos lá Vamos pegar o caminho E vazar Vamos lá Tem mais um lugar aqui na caverna Que eu não dei uma olhada direito, né Aqui tem um lugar pra sair Deixa eu ver Olha Olha só Um templo Tá Ah, eu me lembro Eu não pude vir aqui antes, né Agora eu posso Vamos dar uma olhada Signos Nos ajude a ganhar visão e sabedoria A sua luta por progresso Você luta por progresso Com sua ajuda Um futuro será moldado Através de você A velhos viu seu próprio rosto Um espelho E no seu próprio reflexo Ele viu a crueldade Com que ele estava Tratando seus irmãos Se encheu de remorso E começou a buscar Por um futuro melhor É um espelho, galera É um espelho Caramba, eu tenho um espelho Guardado aqui Eu tenho esse espelho Desde o começo do jogo Pronto Ganhei mais um de mind Aí sim Vamos lá Vamos voltar pra floresta Mapa da floresta Primeiro É aqui embaixo Eu vou ter que fazer Todo um caminho Eu não sei se dá pra fazer Por baixo Vamos vir por dentro Vamos descer O máximo que a gente conseguir Pra floresta primeira Vamos descer O máximo que a gente conseguir Por aqui por baixo Não vai rolar Tem que ser por aqui Vem pra cá Não dá pra pular Aqui embaixo, não? Hum, aqui era o acampamento Do druida, né? Hum, será que eu tenho como Vim pra cá e depois subir Por ali? Eu acho que eu tenho como Deixa eu vir pra cá Eu ia cortar Pra quando a gente achasse A raiz, mas O idiota que aprendeu A olhar o mapa Eu acho que dá pra gente Descer mais um pouco Aqui sem precisar Sem precisar Perder muito tempo Vamos ver Esse era o caminho Que o cara fez, né? Talvez dê pra gente Dá pra pular aqui? Não Beleza, tamo vindo Pro caminho certo Acho que não tem mais Nenhum lugar que eu queira Olhar de verdade Ali na floresta Talvez eu vá olhar depois Alguns lugares Por aqui por baixo Talvez Aqui Aqui, né? Eu tenho que olhar Mas É, por enquanto Não Ae, chegamos aqui Dentro de novo É, mas chegamos aqui Dentro de verdade? Pera aí Porra, jogo Pera aí Chegamos aqui dentro Mas não chegamos Chegamos na parte Daqui de baixo Mas a raiz Vai estar onde? Eu acho que essa raiz Só pode ser acessada Por aqui, ó Vou ter que pegar A estrada de novo Lá em cima Opa, pera aí Rapaz Não tem como Mesmo que eu ande Pra cá Eu vou só apanhar Tá, eu vejo vocês Do outro lado Perto da parada Lá Ah, eu achei Uma caverna Aqui Maluco Dois javalis Dois javalis É sempre arriscado De enfrentar, né? Meu amigo Olha o dano, cara Caramba Caramba, cara Tô começando a ficar Sem comida Sem recurso aqui Ahn E aí Por que que eu entrei aqui? Eu já achei o lugar Pra pegar a raiz Já Depois de dar uma olhada Aqui é o único lugar Por que que eu tô aqui dentro? O que que tem aqui? Aqui só tinha combate? Não era pra ter nada Aqui, não? Estranho Ok Parece que era a caverna De alguns javalis Aqui Vamos descer A raiz Tá aqui pra baixo Aí, descemos aqui A gente já tinha achado Essa raiz lá atrás, né? Se eu não me engano Ó, tem um ca... O que? Ei, Oxana Tem alguém aqui? O que? Ah, droga Ahn Você... Mano Vocês mataram os porquinhos? Ah, Taron O que? Quem é Taron? Mano Não se aproxime Não queremos nada Com esses esquisitos Da floresta Ahn Cara Não tô procurando problema Ahn Ela olha pra você Nem a gente O que vocês estão fazendo aqui? A gente tá numa missão Deveremos achar Uma fonte de água Tinha no boletim Borde de Nemeton Parecia ser Recompensa fácil Cara, eles mataram o porquinho O porquinho, velho Então percebemos que Não podíamos chegar aqui tão fácil Não podíamos ver nada Tudo estava muito perigoso Então decidimos ficar aqui Assim que sentamos e descansamos Se vocês matarem outro porquinho Se vocês matarem outro porquinho Eu acabo com vocês Muito bem Muito bem A gente vai sair da floresta Caralho Filha da puta Matou o porquinho Porquinho, cara Vou pegar a carne Para eu comer Desgraça Vamos lá Vamos botar Um amuleto aqui Colocar o talisman No momento que você coloca o talisman Um dos porquinhos Se solta da raiz E fica Intrigado Ele percebe você E se assusta Não se preocupe, pequenininho Não vou te machucar O porquinho relaxa Mas ainda parece reservado Se aproximar devagar Eu te falei que tinha algo a ver com Que tinha que ser um desses multitrabalhos O acampamento O porquinho Acabou de pular Daquela raiz nojenta Eu não tocaria nessa coisa Nem por cem moedas De maneira devagar E cautelosa Sua mão se aproxima do porquinho Parecendo não se preocupar Ele te encara Com olhos grandes Você chega até A cabeça do porquinho E faz carinho nela Do nada o porquinho Se vira e foge Você sente que o porquinho Está fugindo da floresta Mas você não sabe porquê Fugindo para a floresta Mas não sabe porquê Então a conexão Que você sentia Com o porquinho Acabou Ok Essas mulheres Tem que ir embora daqui Essas mulheres Tem que vazar daqui Estão matando O porquinho aqui Estão cozinhando Os bebezinhos aqui É melhor vazar Vou lá para o Dimo Aê Vamos lá Dimo Eu fiz todas as raízes Você se provou digno Ouviu o chamado do Javali Olha Ele apareceu na minha mente Bom Se sua vontade é forte Então o Javali vai falar com você Ele reconheceu você E quer Que você se devote a ele E te deu o sinal Isso é uma grande honra Mais alguma coisa Tinham duas mulheres Matando o porquinho O que? Como elas ousam? Você cuidou delas? Eu mandei elas irem embora Que elas nunca retornem Mais alguma coisa? Nada Muito bem O talismã com seu sangue Está pendurado no lugar correto Eles vão Vincular você A nossa floresta Primeva E simbolizam A eternidade Você agora vai receber A armadura do Javali O que? Essa armadura Vai identificar você Como um de nós As criaturas e plantas Só vão atacar Se você chegar muito perto Use isso com honra Isso vai te trazer A força do Javali Caralho Eu ganhei a armadura do Olha isso, cara Agora eu sou um Com a floresta Primeva Ela me dá resistência Mágica E os inimigos Só me atacam Se eu chegar muito perto Caramba, muito bom Muito bom Bom pra explorar O mapa, né Caramba Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai voltar Pra Nemeton Não antes de fazer Algumas missões aqui Como Not My Beer O Sangue na Arena Talvez seja uma missão Importante pra fazer Não sei se é da arena Eu consigo fazer agora Porque eu acho Que eu tô fraco Mas essa daqui Eu vou fazer Essa daqui é importante Bom Comentem aí Fui